Olá, galera do The Voice, tudo bem? Meu nome é Rafael Furtado, sou aqui de Recife, tenho 23 anos. Toca uma banda de pop rock, a gente toca nesse circuito de casas noturnas aqui da cidade. Também já tocamos em outras cidades do Nordeste. É isso aí, vamos lá, vou tocar um trecho de uma canção pra vocês. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Valeu.